O MG Record está começando e a gente vai mostrar na edição de hoje uma briga entre homem e mulher termina em agressão no distrito de Baguari, em Governador Valadares. O motivo foi a ida da companheira ao Salão de Beleza. Ainda na cidade, carro de luxo é apreendido em operação da Polícia Civil. A suspeita é que um grupo de clonagem de veículos de alto padrão do Rio de Janeiro tenha ramificações aqui em Minas Gerais. Operação em Turmalina, no Vale do Jiquitionha, desarticula a máfia da carvoaria. A Polícia Militar apreendeu madeira, ferramentas e até um veículo que era usado para transportar eucalipto. E a operação policial que mobilizou as forças de segurança, a ação desencadeada pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, atacou por terra, pelo ar e pela água pontos investigados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br barra TV Leste MG Record